Olá! Hoje vamos falar de um cantinho pouco conhecido em Búzios. É a Ponta do Pai Vitório, um lugar lindo e com algumas lendas que merece uma visita. Venha junto logo após a vinheta. Aproveite e se inscreva em nosso canal. Como ir? Basta colocar no Google Maps ou Waze que você chega lá sem problemas. Fica a 30 minutos do centro de Búzios, no fim da Praia Rasa. Estacione o carro e siga pela pequena trilha, bem sinalizada e tranquila de percorrer. Para subir ao mirante, fique atento a um desvio íngreme do seu lado esquerdo. Não deixe de ir. A vista vale a pena. Para descer a praia, siga em frente até a escada de pneus. Leve sua bebida e lanche. Mas acredite, havia um ambulante vendendo cerveja e refrigerante, além de pizza e pastel feitos na hora na casa da tia, próximo dali. Quais as histórias atrás do nome Pai Vitório? Uma das lendas conta que uma nau negreira clandestina foi afundada pela armada inglesa, próxima a essa ponta de pedra, levando à morte quase 100% dos negros que se encontravam acorrentados no seu porão. A outra lenda dá conta que um único negro conseguiu se salvar nadando até a Praia Rasa, tornando-se um pregador da religião cristã. Era um padre rezador africano, muito carismático, respeitado e milagroso. Ficou conhecido como Pai Vitório, em lembrança da nau afundada. Sempre subia ao mirante para iluminar a rota de desembarque, evitando mais naufrágios e mortes. A ponta do Pai Vitório é uma importante formação geológica. Seu terreno é de características únicas na costa brasileira. Possui correlação geológica somente do outro lado do Atlântico, na África, mais precisamente na atual cidade de Lobito, costa de Angola. Você precisa planejar uma visita nesse recanto calmo e pouco visitado de Búzios. Fique com as imagens. Conheça também outras lindas praias de Búzios no card acima. Até breve e boas estradas! Gostou do vídeo? Deixe um like! Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e as notificações. Fique por dentro das novidades!